Hello my friends, aqui é o Dilton, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Cara, até perdi aqui. Técnico de TI, acha Trezor e CID na casa de cliente e rouba 575 mil dólares, que dá mais ou menos 2 milhões e meio de reais em criptomoedas. Vamos falar um pouquinho dessa história. Agora, as dicas de segurança, direto eu falo com vocês o que você deve fazer para não ter esse tipo de problema. Eu explico, eu falo, mas mesmo assim, né? Vocês deixam de qualquer forma. Cara, criptomoeda é dinheiro. Não adianta você achar que, ah, porque está no meu computador, porque está não sei o quê, porque... Cara, tem que ter cuidado. Roda a vinheta. Uma coisa muito... Primeiro, boa segunda-feira para todo mundo. Uma coisa muito importante, tá? Com grandes poderes, já diria Naruto, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não? É o Homem-Aranha. Naruto só nunca desiste, né? Mas é fácil quando você é o prenecinado. Garoto da profecia, né? Filho do quarto do Hokage. Kakashi como mexe. O Sabe Tarato também. Véi. Ai, ai. Eu vi um meme do Naruto que foi massa, caralho. Não me sai da cabeça. O garoto passa inúmeros episódios tentando convencer os outros que você pode superar seu problema independente do seu destino. Daí no final ele descobre que já estava destinado a fazer isso. Ai, ai. Estou rindo disso, mas vamos falar. O caso é sério. Vamos falar algumas coisas de segurança que eu já falei para vocês aqui, né? Teve gente que já perdeu em corretoras, então vou dar algumas dicas de segurança depois dessa parte mais light aqui. Vamos lá. Foi uma reportagem do portal do Bitcoin. Pessoal, a coisa mais importante que você tem que ter é isso aqui, ó. São nem a Trezor. O cara podia pegar a Trezor. A Trezor ainda tem uma senha, tem um PIN. Cara, são isso. Palavras de recuperação. Essas palavras não tem nada, tá? Só para você saber. São... Eu tenho umas 30 aqui em casa, 40. São tudo de teste, tá? Então, o que importa é sua seed. Por isso que a gente recomenda anotar num papel descaracterizado ou numa criptoestil. Você tira isso aqui, anota ela, você anota com uma caneta BIC. Depois você tira a tinta, a ponta da caneta BIC é de Tugstênio. Ela risca o aço. Você pode colocar dentro da parede, da porta, esconder do jeito que você quiser. Beleza? Então, vamos dar as dicas de segurança além dessas. Vamos dar uma olhada nessa história aqui que não é muito legal. Ó. Um homem foi preso por furto qualificado após enviar criptomoedas da carteira do cliente para múltiplos endereços. O idoso que mora na Flórida passou pelo maior pesadelo dos donos de carteiras hardwallets. Teve sua frase seed descoberta por uma pessoa com conhecimento de mais intenções. Contudo, mostra a reportagem do Tampa Bay, o técnico de informática Aaron Daniel Mota, de 27 anos, foi até a casa do cliente para instalar o sistema de segurança e notou que o homem possuía uma trezor. Procurou mais um pouco e achou sua frase seed, né? Com o que dá acesso aos fundos. Certeza, cara, que ele deixa dentro da caixa. Eu quero não tocar caixas. Deixa dentro da caixa. Tem as caixinhas ali, ó. Das... Das hardwallets. Tá ali, ó. Ó lá. Certeza que ele deixa as caixinhas dentro da caixa. Não faça isso. Não deixa nem mesmo no lugar físico. A carteira tem que ficar num lugar físico, as palavras com o coração em outro, anotados de forma offline. Não, pode estar em pendrive, criptografado, no computador, na nuvem, nada. Beleza? Então, vamos lá. Mota transferiu o equivalente a 575 mil dólares, mais de 2 milhões de reais. Não há maiores detalhes de como foram feitas as transações onde estava anotada a frase seed se os fundos foram desenvolvidos. A empresa local noticia que Mota foi preso acusado de furto qualificado e violações contra o usuário de computador. O homem pagou a fiança a 60 mil dólares e agora espera o julgamento em liberdade. Mota tem um perfil no LinkedIn, no qual se propagandeia como hacker ético certificado e analista de cibersegurança. Afirma que se formou em São Petersburgo College. Além disso, o perfil, que é premium, versão paga da rede social, apresenta com o proprietário da Mota Manager Mitigation. Em seu perfil, Mota diz estar se esforçando muito para ser uma mudança que o mundo quer ver. Olha que mala. Trabalho voluntário na Apple. Primeiro, regra de ouro do meu pai. Confio desconfiando. Eu faço churrasco aqui na minha casa, eu trago meus amigos, tudo beleza. Mas cara, tem... Quase caiu aqui a minha água do meu copo estando aí. Deixa, né, se você não tiver um cofre, numa gaveta com chave, não custa nada. Para evitar, porque vai que não é seu amigo. Mais um amigo que chama outro, tudo. Então, dado o sensível, dado a sua carteira, você não deixa a amostra. Nem a sua carteira você deixa em cima na mesa, cara. Tem que ter tudo. Ou tá no seu quarto com chave trancado, beleza. Faça o churrasco se você quiser. Do que você quiser. Se você trouxer alguém técnico, instalador, qualquer coisa. Não desconfiando, mas velho, seguro morreu de velho. Cara, deixa, né, suas palavras de recuperação, sua carteira. De preferência, coloca no seu osso. Fica com você enquanto tá fazendo isso. Velho, tem que tomar cuidado. Pegou as palavras, consegue recuperar. Se você não tiver nenhuma passphrase. Coloca uma passphrase também. Tem no blog da Clito BR, passphrase. Eu não trago no canal, porque é uma parte avançada que tem no curso. Mas o blog tem certinho, como você coloca. Que é uma 25ª palavra, uma 13ª, que só você lembra na sua cabeça. Então, cara, mesmo com as 12 palavras, não vai conseguir recuperar o seu saldo. E, claro, tenha mais de uma cópia. Tem uma coisa que eu queria mostrar também. E eu já vou falar outras coisas de segurança. Que é isso aqui, ó. Todo dia me mandam, velho. Aqui tá no meu Twitter. Tô desesperado. Falei, o que foi agora? Achei que era um amigo meu. Acabei de ser roubado, né? Falei, como? 45 mil reais da Binance foram transferidos. Então, eu não sei o que aconteceu com ele. A Binance tem dois FA. Dica de segurança. Tenha um e-mail exclusivo pra corretoras, tá? Seu e-mail de corretoras tem que ser diferente. E, preferência, um pra cada corretora. Se você tá com preguiça, deixa de corretora só um e-mail. Não usa o e-mail que você manda pra cadastro de site spam, cadastro de site pornô, de legenda. De qualquer coisa. Velho, tenha um e-mail pra cada coisa. Ou um par de e-mail, diferente. Outra dica. Remova a recuperação de senha por celular via e-mail, via corretoras. Por quê? Porque existe roubo SIM. Do SIM card. Se o cara pegar os seus dados na operadora e roubar o seu chip, e for recuperar, vamos supor, no Android, alguma coisa assim, que você consegue recuperar. Aí vai precisar de senha, né? Mas consegue recuperar seus dados. Se ele tiver o seu e-mail, olha que perigo. Vai que seu e-mail é o mesmo da operadora. E é o mesmo... É o seu e-mail, né? Óbvio. Operadora e é o mesmo da corretora. O que o cara lá, né, da operadora de celular faz? Com esse e-mail, ele vai lá no e-mail, pede recuperação de senha pra celular. Lembrando, ele roubou o seu chip. Ele tirou lá do sistema e colocou pra você. Claro, isso é um crime. E aí, ele troca a sua senha. E quando ele acessar o seu e-mail, pronto. Batata. Ele vai lá, acessa, né, sua corretora, pede recuperação de senha via e-mail. Acabou. Transfere tudo. Então, tenha dois FA físico, tá? De preferência. Uma KID, uma YubiKey, uma Trezor, uma Ledger, também são dois FA. Você consegue cadastrar em corretora, você consegue cadastrar em e-mail. Então, faça isso. Não negligencie sua segurança. Nesse caso aqui, foi muita bobeira e inocência, velho. Ninguém deixa dinheiro. Cara, o que tu mais de dinheiro? Você não deixa de bobeira pra pessoa pegar. Então, esses são alguns tópicos de segurança que você tem que ter. E eu falo e repito. Cara, o ladrão não vai no mais fácil. Não vai, desculpa, não vai no mais difícil. Ele vai no mais fácil. Então, quanto maior dificuldade você implementar mais dois FA, use o Authenticator, se não tiver o físico, providencie o físico, use o Authenticator, use o físico também, né? Tenha vários fatores, várias camadas de segurança. Para vocês terem uma ideia, para sacar de corretora, eu preciso, primeiro, um código que vai no meu e-mail, beleza? Meu 2FA físico, beleza? E mais o meu 2FA que está instalado no meu celular. Ou seja, eu preciso de três fatores de autenticação. E detalhe, o seu e-mail também tem que ter um duplo fator de segurança físico. Então, eu tenho, então não tem como acessar meu e-mail sem ter um 2FA físico. Aí você fica blindado, porque nem a corretora e nem seu e-mail você consegue acessar sem ter esse aparelho. Ah, mas quem mais, Edilson? Bom, eu tenho mais de um. Você pode ter um e ter uma Trezor. Então, você tem que ter, como a gente está mexendo com grana, a gente tem que ter algumas seguranças, beleza? Então, boa segunda-feira para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente vai atrás e fui. E tome cuidado, hein?